Uma agência de viagens dinamarquesa permite aos clientes que viajem para a ilha grega de Lesbos o transporte gratuito de 20 kg extra de bagagem para ajudar os refugiados acolhidos na ilha. Duas amigas recolheram cerca de 45 kg de vestuário e calçado junto da família e amigos que trouxeram quando vieram passar férias. É roupa, calçado, cascois e chapéus para os refugiados que aqui chegaram. Lesbos, junto às águas costeiras turcas, acolham mais de 20 mil refugiados provenientes do Afeganistão, Síria e Líbia. Em junho, a ONU lançou um alerta para a escassez de recursos na ilha. A iniciativa da agência de viagens parece ter excedido a expectativa. Mesmo com um automóvel maior do que o habitual, temos de fazer duas viagens para entregar as doações. É fantástico de termos recebido tanta ajuda. Os dois únicos centros de acolhimento da ilha encontram-se sobrelotados e apenas um punhado de organizações humanitárias tenta garantir a distribuição de alimentos aos refugiados, que, em geral, se limita a uma refeição por dia. Suze, muito, muito bom. Suze, muito bom. Suze, muito bom. Obrigado.